Justin Bieber Juliano, poste mais fotos que o Oblittay Vou postar, vou postar Será que o pessoal acha que meu nome é Oblittay? Sim Vamos, vamos Não, gostava de Justin Bieber Eu era fã dele Hoje em dia não mais, mas eu gosto das músicas I know you love me Porque o nome é Oblittay? Não, significa esquecer em latim Eu gosto de Oblittay e eu botei porque Eu não queria botar meu nome no usuário Porque eu não gosto de botar nome no usuário É tipo assim, qual que é o teu usuário? Ah, esqueci Você parece uma mané pra uma manga Uma manga Uma manga Fico viajando seu delineado Obrigada Hoje em dia eu estou sem Só passei em rimeuzinho Para Nosso cabelinho tá Tá impossível hoje O que é uma chá Um chá verde japonês Qual o programa em casal favorito de vocês? Passear Passear Não, passear pra qualquer lugar A gente gosta muito de pegar o carro e passear Por que você é apaixonado pela Vivi? Ai gente, é muito difícil essas perguntas Porque é muito vago Não vem nada na cabeça Ela me conquistou Eu falei Qual a diferença de idade? O anos Talento é o nome dele Qual a sua música preferia dos anos 80? Ai gente, é muito difícil Ai, gosto de tanta música Mas Deixa eu ver Não vem nenhuma na cabeça agora Um anos Hã? Um anos Você já deram tempo? Assim, ó Já Bem no começo do namoro Sim, quando a gente tinha uns 5 meses de namoro Bem anos Não, mais 5, 5 meses, porém Eu não lembro Ó, manda beijo pra BC Vai amor Manda um beijo pra BC Um beijo Valneário Camboriú A gente estava aí Semana passada Ó, anos 80 Só pensa em Celine Dion Eu não gosto muito de Celine Dion Deixa eu ver o que canta Celine Dion A música do Titanic Flip de Lull Flip de Lull Flip de Lull Ah, deixa eu Eu vou tocar a música do Titanic Não Deixa eu tocar a música do Titanic O pessoal gosta Pitcher Boys Eu amo Pitcher Boys Eu amo Pitcher Boys O pessoal gosta da música do Titanic Que eu sei Gente, tape os ouvidos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só pra ir atrás de Deus Tape os ouvidos Só isso Acabou? Acabou? É verdade demais Essa música aí Eu fiquei acho que uns 3 meses Pra aprender a tocar ela Aí tem aquela outra parte, né? Calma, deixa eu pegar o tom Esqueci como que é É Terrível Que isso? Tá chamando uma copa Tá, pessoal Já ouviu Gosto de A Edmural Fez Sim, eu adoro essa música É muito boa Tá, tá cheio O quê? De onde esses bichos? Pareci uns bichos em casa Sei lá Parece Lula Molusco tocando clarinete Eu concordo plenamente Olha, gente Esse estilete que o Juliano comprar É muito legal Porra Tá cheio de bicho aqui Tem Mas tá bicho agora? Tá aqui Onde? Tá voando Voando Ixi Não acho que eu parei Tá aqui Tá aqui Tá na tua frente Vai dar até uma indigestão aqui Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Posso contar uma coisa? Meio da isso aqui Gente Agora A gente conseguiu um binóculos Esse binóculos é muito bom Binóculo É binóculo Desculpa Tem Tem uma mulher Que fica pelada Na janela Do perto do lado A gente ficou olhando Ela e a filha dela Ficam peladas A gente acabou Ser humano Ah, ela é Ambas maioristas de idade Sim Eu vou na troca churro Eu vou na troca churro